Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Carolina da Estrela Dourada Terapias e hoje eu estou aqui para ensinar para vocês um banho para auxiliar no tratamento da depressão. Esse banho também serve para cansaços excessivos ou fadigas, ok? Então vamos lá. O material que você vai precisar é o seguinte. São três punhados de cravo da Índia, três folhas de lavanda ou caso você não consiga encontrar a folha de lavanda, você pode utilizar o óleo essencial de lavanda. Aí nesse caso do óleo você vai utilizar sete gotas, ok? Dois punhados de alecrim e duas folhas de manjericão. Esse manjericão é conhecido como manjericão branco, tá? Então vamos lá. Esse banho, ele deve ser feito especialmente na lua minguante, que é justamente para auxiliar no tratamento da depressão. Porém, caso você esteja se sentindo muito mal e não é lua minguante, não tem problema. Toma um banho. Mas a prioridade é que seja na lua minguante. Como você vai preparar? Você vai colocar água para ferver. Quando começar a ferver essa água, você desliga o fogo, coloca todos esses materiais, esses ingredientes dentro da água e tampa a panela. Tampa com um pano ou com a própria tampa, tá? Deixa esfriar o banho. Depois você vai coar esse banho, toma o seu banho higiênico e joga o banho do pescoço para baixo. Nesse momento e no momento da preparação é importante que você mentalize energias positivas, peça esse auxílio na depressão, auxílio no cansaço. Enfim, faça suas orações e seus pedidos para que esse banho seja potencializado através da sua oração. Tá ok? Lembrando que esse banho é apenas para auxiliar, não é um tratamento de depressão. É para auxiliar energeticamente quando você está tendo depressão, quando você está tendo cansaço. Enfim, para te dar aquele up que você precisa no dia a dia. Ok? Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E até mais!